Quando você se foi Eu chorei Não suportei sua falta Eu gritei Não vá embora amor Fique aqui Gostou de me ver sofrendo Aos poucos fui te perdendo Mas confesso, quase enlouqueci Mas se eu dizer por aí Que já te esqueci Estou mentindo É grande o meu desespero Ainda sinto o seu cheiro Vou te ouvindo Só uma coisa até hoje Eu não entendi E não vou entender Depressa você me esqueceu Em mim esse amor só cresceu Não me ama Eu amo você Quando você se foi Eu chorei Não suportei sua falta Eu gritei Não vá embora amor Fique aqui Gostou de me ver sofrendo Aos poucos fui te perdendo Mas confesso, quase enlouqueci Mas se eu dizer por aí Que já te esqueci Estou mentindo É grande o meu desespero Ainda sinto o seu cheiro Vou te ouvindo Só uma coisa até hoje Eu não entendi E não vou entender Depressa você me esqueceu Em mim esse amor só cresceu Não me ama Eu amo você Mas se eu dizer por aí Que já te esqueci Estou mentindo É grande o meu desespero Ainda sinto o seu cheiro Vou te ouvindo Só uma coisa até hoje Eu não entendi E não vou entender Depressa você me esqueceu Em mim esse amor só cresceu Não me ama Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Em mim esse amor só cresceu A CIDADE NO BRASIL